Jogos, piscina, hidromassagem. Nem para todo mundo o carnaval é sinônimo de folia. Nesta pousada, a procura por quartos aumentou na última semana. Gente que quer correr de festa e ficar hospedado longe do agito. A gente foca mais num público familiar, um público que quer um momento de descanso, às vezes que foge desses grandes centros. Então a nossa pousada, ela se prepara de uma forma que a gente possa ser a extensão do lar dessas pessoas. Serão cinco dias de folia. A rede hoteleira de campos no norte do estado do Rio está preparada para receber aqueles que pertencem ao bloco do Sossego. A equipe que trabalha no estabelecimento quer que os hóspedes se sintam em casa. Dentro da pousada, a gente separa em dois ambientes. Tem os ambientes do quarto e o ambiente da área comum. Esse ambiente da área comum, a gente tem disposição piscina, a gente tem disposição mesa de jogos com sinuca, com ping pong. E a gente sempre pensa na questão também da nutrição. Existem pessoas que preferem calmaria e um contato direto com a natureza. Este público geralmente busca descansar no carnaval. E locais como este são ideais. Esta pousada possui 36 chalés e apartamentos. Todos já foram reservados desde outubro e novembro do ano passado. Nós temos também a opção de passar o dia, a opção de hospedagem. E a gente tem também recebido muitos grupos religiosos, pessoal que gosta de vir para curtir a piscina, passar o dia também. E desde então a procura cresceu muito durante o verão agora. Tem acomodações para receber quem vai viajar de casal, em família ou grupo de amigos. O local fica perto de um dos pontos turísticos de Campos, Lagoa de Cima. O gerente explica que o movimento durante o verão está sendo o melhor dos últimos anos. Após a pandemia, o movimento nosso voltou a estar bem cheio a pousada. Tanto aqui como também mais à frente, na Lagoa de Cima, também é muito procurado. E voltou a ter um movimento, sim, graças a Deus.